Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Caximbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e venho com mais algumas baforadas de conhecimento para comentar mais uma obra clássica universal. Gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal até agora e pedir a você que é novo, que se inscreva, comente, compartilhe e toque o sino para ter conteúdo toda semana. No vídeo de hoje, vamos voltar à Índia e revelar de compor mais uma obra clássica, dessa vez Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um clássico da literatura e da filosofia indiana, escrito no século IV a.C., embora alguns historiadores possam dar um período muito mais antigo, talvez tenha sido escrito no século VIII ou século IX a.C. A obra é atribuída ao sábio Vyasa, que também escreveu o Mahabharata, o maior poema da Índia, cuja composição tem cerca de 200 mil versos. Eu já fiz uma resenha do Mahabharata em um vídeo passado. Bhagavad Gita, inclusive, é uma obra que faz parte do Mahabharata. São 700 versos que ficam dentro de um dos capítulos do Mahabharata. Em sânscrito, que era a língua antiga da Índia na qual foi composta a obra, Bhagavad Gita significa a canção do bem-aventurado, ou a canção do divino mestre. É um texto religioso, tido como sagrado pelos brâmanes da religião hindu, e é parte, mais uma vez, desse poema, que é o Mahabharata. Os hindus têm essa obra como uma escritura sagrada, que é em matéria de religião, portanto, essa obra é tida como autoridade. Agora, é importante sabermos o contexto no qual foi escrito Bhagavad Gita. Segundo consta, havia uma grande batalha, chamada Batalha de Kurukshetra, que é narrada na obra Mahabharata. Segundo essa obra, havia um reino na Índia chamado Rastinapura, e, nesse reino, os membros de um clã chamado Pandavas governavam Rastinapura. Havia um outro clã primo dos Pandavas, chamados de Kaldravas, e os Kaldravas tinham inveja dos Pandavas, e há muito queriam o reino, já que eles eram parentes, mas se achavam os legítimos herdeiros daquele reino. E um jogo de apostas, de dados, os Pandavas perderam a autoridade sobre o reino, e os Kaldravas passaram a controlá-lo. Contudo, foi feito um trato, e os Pandavas ficariam cerca de doze anos no exílio, se refugiando e fora dos limites daquele reino. Mas, quando o exílio acabasse, quando o tempo de exílio terminasse, eles voltariam, e o trono e o reino seriam devolvidos aos Pandavas. Contudo, os Kaldravas traíram suas palavras, e decidiram negar aquilo que era de direito dos Pandavas. Com isso, liderados pelo príncipe Arjuna, e por outros, os Pandavas declararam guerra aos Kaldravas. E aí, o exército dos Pandavas, junto com outros aliados, marcharam em direção ao vale de Kurukshetra, onde também se posicionaram as tropas inimigas dos Kaldravas. E quando a batalha estava prestes a começar, Arjuna viu aquele mar de pessoas, aqueles parentes, familiares, amigos. Então, ele hesitou, e decidiu desistir. Baixou o arco, e planejou voltar e entregar todo aquele reino, porque, para ele, era melhor desistir do que ver tanta carnificina. Mas eis que estava junto dele, Krishna, seu primo. E Krishna, a que faz o papel do próprio Deus. E Krishna, começa então um longo discurso filosófico para convencer Arjuna do seu dever de lutar. E aí, começa então a história, que só tem dois personagens. Arjuna, príncipe dos Kaldavas, e Krishna, o próprio Deus, ou a divindade encarnada dos hindus. Antes de prosseguir, a gente precisa então conhecer alguns conceitos, pois sem o conhecimento desses conceitos, a obra fica muito mais difícil de ser entendida. na religião hindu, eles acreditam muito numa lei conhecida como karma. O karma é a lei que sujeita o homem à causalidade moral. Ou seja, toda ação tem uma causa. E essa ação gera uma reação, que pode ser tanto para o bem, quanto para o mal. E as ações que você faz em vida, refletem na sua própria vida no futuro. E também podem refletir em outra vida. Lembrem-se que no hinduísmo, eles acreditam em reencarnações. Que é um conceito um pouco difícil de entender para quem é católico o evangélico. Para os hindus, existe também uma lei, na verdade um caminho, chamado de Dharma. Dharma, em sânscrito, significa aquilo que mantém elevado. É a lei natural. É o reto agir. É aquilo que você faz que beneficia a sua sociedade. é aquilo que você faz que te mantém no caminho do bem e que é bom para o próximo. É o reto agir. É você respeitar, é você amar, é você dar esmorras, é você respeitar as leis, é você ser um bom cidadão, não agir com violência. Então, é o reto agir. E quanto mais você segue esse caminho do Dharma, melhor vai ser para a elevação da sua espiritualidade. Por dessa maneira, você pode, em algum momento, impedir a roda de mortes e renascimentos, que para os hindus é chamado de samsara. Samsara é um ciclo infinito de mortes e de reencarnações. quando você morre, seu corpo perece, mas seu espírito, sua alma migra e pode reencarnar em outro ser vivo, seja nesse mundo ou em outro mundo. E esse ciclo não para. Você pode reencarnar em outro corpo e esse corpo pode ser inclusive de um animal, de um inseto, de uma planta ou até mesmo de um mineral. Isso vai depender das suas atitudes e do seu karma. se você tiver seguido o caminho do mal, você poderá levar essas consequências para outra vida. E aí você pode nascer com problemas físicos, problemas mentais, numa situação de pobreza, de miserabilidade ou dependendo dos seus atos e você ter levado consequências boas para a sua vida e para outra, você poderá nascer numa situação social mais confortável e com uma saúde bem melhor. A única maneira de fechar o ciclo infinito de renascimentos para os hindus é atingir o nirvana, que é quando você está com o seu dharma tão elevado que você simplesmente alcança a iluminação e você não vai mais renascer. Seu corpo se une à brama, à luz e aí você alcança a plenitude do Espírito. Mas, voltando ao Bhagavad Gita, o que aconteceu foi que Arjuna decidiu então desistir. Ele hesitou e quis voltar. E aí começou um longo diálogo entre Arjuna e o Deus Krishna que está junto a ele na carruagem. E Krishna começa então a convencê-lo do seu dever. Arjuna diz que a guerra é errada e de fato é. Mas Krishna diz que ele é um chatria, ele é um guerreiro, ele é um príncipe e deve lutar em uma guerra justa. E essa guerra é justa porque ele está lutando por aquilo que é do direito do seu povo. matar parentes e amigos é errado, retruca Arjuna. Mas Krishna diz que ele precisa proteger o seu povo, pois é o seu dever. E desistir poderá levar o seu povo à perdição. Violência é contra o que é moral. Matar é errado, sim, matar é errado. Mas Krishna diz que você não deve se apegar às ilusões e à sensualidade. Ele está com medo de morrer. Ele está com medo de matar por conta do seu apego ao mundo material, por conta do apego a parentes, a ligação que tem com parentes. E aí ele retruca. Seria pecado cometer essas ações. Mas Krishna diz que o pecado maior é abandonar o seu dever de proteger seu povo. Então, aqui, ele diz que se ele desistir, ele vai ser considerado um homem desonrado. Vai ser uma vergonha para o seu povo e vai levar aquele povo à própria destruição. Portanto, é o dever dele combater como um chakra, como um guerreiro e proteger aquilo que é de direito do seu povo. E o livro nos diz mais. o livro nos ambienta numa batalha, mas que, filosoficamente, há muita metáfora que poderia ser tirada dessa batalha. Num primeiro momento, o exército inimigo, os Kaldravas, são a vida material. Eles representam a vida material. A Arjuna está apegada àquilo que é ilusório, ao corpo, às ligações familiares, à posição. e o Krishna diz que o dever dele, o Dharma dele, é seguir o reto agir. E o reto agir dele é proteger o povo, desfazer essa rede de ilusões, desfazer essa rede de ligações com aqueles parentes que tomaram o seu poder, o poder do seu povo, aquilo que ele era de direito. Ele deu tanto sofrimento ao povo que ficou 12 anos no exílio. Então, ele precisa, com a ajuda do bem, com a ajuda da obediência à lei suprema e com a ação e não com a inatividade, pegar a espada, o arco e enfrentar os seus inimigos e desligar-se dessa vida material. O homem que vence as ilusões não se abala com frio, calor, com prazer ou dor. Ele é impermeável, o corpo é pericível, mas a alma é constante. Krishna quer mostrar a ele que ele pode atingir a iluminação, ele pode atingir o nirvana se ele agir corretamente com o cumprimento do seu desejo. Os principais ensinamentos que eu consigo tirar do Bhagavad Gita é que você leitor ou ouvinte desse vídeo precisa parar de amar os seus defeitos. Chega de se vitimizar ou achar justificativas para os seus erros. Você tem que ser responsável. Você não tem que se vitimizar. Você não precisa defender as suas atitudes sabendo que elas são erradas e justificando o seu erro. Você deve largar aquilo que é errado e seguir o reto caminho o reto agir. Aquilo que é eterno nunca deixa de ser. Aquilo que é ilusório muda o tempo todo e te leva para a cadeia de renascimentos e sofrimentos. Então o emprego hoje você está confortável mas amanhã você pode não estar no seu emprego. Hoje você pode estar com dinheiro, amanhã pode não estar com dinheiro. Hoje você pode ter um parente próximo, amanhã ele já não está mais perto de ti. Isso porque tudo que está ao seu redor é uma ilusão e apegar-se a essa materialidade só causa dor e sofrimento. O que é eterno é o amor é o reto agir é a atenção à verdade e o amor a Deus. O que é real é a maneira como lidamos com as coisas. Tudo é ilusório. Use o reto agir independentemente dos frutos dessas ações. Então o Bhagavad Gita nos diz que devemos agir independente das consequências que virão mas fazer o bem sem olhar a quem. Agir corretamente sem pensar naquilo que podemos ganhar em troca. Se ganhar ok mas se não ganhar ok também porque a matéria é ilusão. Cuidado com os pensamentos e com aquilo que você está apegado. Pode te causar muito sofrimento mais tarde. A inatividade não leva à perfeição. Treine e tome a iniciativa. É isso que Krishna fala com Arjuna. E por último a batalha está ganha. Decida o que quer e trabalhe e haja. Bem meus caros antes de terminar só vou ler uma pequena um pequeno trecho do Bhagavad Gita para inspirá-los que está na página 103. Por meio da minha natureza material emano todas as classes de seres e coisas que constituem o universo dando-lhes nova existência. A minha vontade os vivifica. A natureza por si mesmo é impotente para fazê-lo. Mas todas estas obras ó príncipe não me altera e não me limitam. Sou superior e indiferente a elas. Obedecendo a minha vontade a natureza cria e destrói produzindo-se-lhes animados e inanimados. Eis a razão porque o universo se move. Os que carecem da verdadeira luz espiritual desprezam-me quando aparecem em forma humana porque desconhecem a minha verdadeira natureza e ignoram que sou o seu supremo do universo. Foi essa a mensagem do Bhagavad Gita eu encerro mais um cachimbo filosofal. Fique com Deus e lembre-se dos ensinamentos dos hindus. Observem o reto agir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.